Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil registrou o seu recorde diário de 600 mortes associadas à Covid-19. Totaliza agora cerca de 8 mil mortes desde o início da pandemia no país. O recorde anterior era de 474 mortes registradas num único dia. Foi a 28 de abril quando o Brasil ultrapassou a China no número total de vítimas mortais pela Covid-19. Em relação ao número de infetados, o país sul-americano contabilizou cerca de 7 mil novos casos nas últimas 24 horas, num total a rondar os 115 mil casos confirmados. O aumento no número de mortes registradas no Brasil foi de 8%, passando para os cerca de 8 mil na última terça-feira. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 6%. Regista agora aproximadamente 15 mil casos. O Executivo brasileiro deu ainda conta da recuperação de cerca de 49 mil doentes. São Paulo, epicentro da Covid-19 no país, totaliza oficialmente cerca de 2.900 mortos e 34 mil infetados. Seguem-se Rio de Janeiro com 1.123 óbitos e cerca de 12.500 infetados. Já o Amazonas, com 649 mortes e cerca de 8.200 pessoas diagnosticadas com Covid-19. Por regiões São Paulo e Rio de Janeiro, é a região mais afetada do país, com cerca de 53 mil casos de doença. Contudo, os casos no Nordeste dispararam nos últimos dias, concentrando aproximadamente 35 mil casos de confirmados. No lado oposto está o Centro-Oeste, que totaliza cerca de 3.400 casos de infecção pelo novo coronavírus. O novo coronavírus está a avançar com mais força a cada dia que passa no Rio de Janeiro. Os hospitais estão em colapso devido a centenas de pacientes que aguardam atendimento. As unidades de emergência estão no limite. A crise que a cidade enfrenta há anos reflete o lado mais difícil com a pandemia. Poucos dias depois de enfrentar um momento mais crítico, o Rio implementou apenas 46% do plano de contingência. Isto levou a que as clínicas e os centros de saúde sofressem com a falta de equipamentos e de médicos. Muitas pessoas estão morrendo na fila ainda, porque o médico não tem nem como ainda pensar, vou deixá-lo ou não morrer, porque ele nem chegou a ser cogitado para uma vaga num leito de UTI. Então essas pessoas estão morrendo aguardando esse local. Os serviços foram terceirizados do ponto de vista de contratação, as pessoas perderam estabilidade e houve o desinteresse de profissionais mais especializados em fazer as suas carreiras no setor público. Baixos salários, atrasos, tudo isso. Isso gerou uma desorganização e no momento da crise há pouca credibilidade de que pessoas que estão sendo mobilizadas para trabalhar vão efetivamente ter direitos. Direitos inclusive à quarentena. Havia inclusive falas do presidente dizendo que as pessoas deveriam ir para a rua, trabalhar, porque 70% da população ia pegar e que haveriam mortos de uma forma natural. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 270 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 1,1 milhões de doentes foram considerados currados. O primeiro-ministro português reiterou que colocar a austeridade em cima da crise pandémica seria aprofundar a crise. António Costa disse que ninguém tem saudades dos cordas nos salários e pensões. António Costa chegou a Gaia vindo de Matosinhos e foi de metro até ao Porto para visitar o comércio local. Com a visita, o primeiro-ministro quis dar o exemplo e mostrar que não há que ter medo de andar de transportes públicos, desde que com as devidas precauções. Quanto ao comércio, Costa quis contrariar a ideia de que as crises se vencem com o recurso à austeridade. A austeridade já provou que não é a boa forma de tratar crises. E seguramente o que esta crise precisa não é da austeridade. Uma crise em que temos uma rua comercial como esta, com tão pouco movimento, onde temos os comerciantes a pedirem e a precisarem que as pessoas possam ter meios para poderem vir e terem confiança para poderem vir. O desafio que nós temos é dar confiança às pessoas de que podem vir, porque têm hoje acessíveis já os meios de proteção individual, porque dentro dos estabelecimentos estão devidamente higienizados, que têm os materiais necessários para poderem desinfetar as mãos, que os funcionários que estão nos estabelecimentos estão devidamente protegidos do risco que os clientes comportam, mas também protegem os clientes dos riscos que podem encaminhar e depois, sobretudo, o que temos que fazer é conseguir manter as empresas, manter os postos de trabalho e sustentar os rendimentos. E, portanto, por austeridade em cima desta crise, seria só aprofundar a crise. António Costa assumiu ainda que não teve conhecimento do pagamento do empréstimo público de 850 milhões de euros ao Novo Banco. Já está explicada na minha nota, não tinha sido informado, que na véspera o Ministério das Finanças tinha procedido a esse pagamento. Preferiu reiterar a confiança nos portugueses. Nós temos que confiar, sobretudo, na nossa capacidade coletiva, como temos demonstrado, de enfrentar esta pandemia e de superar agora a crise económica. Os portugueses foram exemplares na forma como souberam reagir para conter a expansão da pandemia. Agora temos que passar a uma outra fase, que é, sem deixar de descontrolar a pandemia, ajudar a relançar a economia e, para isso, temos que confiar em nós. O primeiro-ministro quis, sobretudo, promover um regresso sem medo a uma economia com e pós-Covid, numa altura em que os últimos dados da Direção-Geral da Saúde apontam para 1.114 óbitos, entre 27.268 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Há, para já, 2.422 casos recuperados. E recomendo que vás compras. A queda após o take-off na prancha de surf e a estranheza de remar marcaram o regresso da portuguesa Teresa Bonvalo Taumar. Disse ter passado um período difícil devido ao confinamento obrigatório. Mais de 40 dias confinada em casa devido à pandemia de Covid-19, Teresa Bonvalo voltou ao guincho. A surfista, que passava 4 horas diárias no mar anteriormente, recuperou as rotinas. Mas, na primeira vez que se colocou em pé na prancha, caiu. Eu, para ser muito honesta, foi um bocado difícil. Nunca tive mais do que uma semana sem surfar devido a uma mini-lesão. Por isso, estar, não sei, 40 e tal dias em casa foi difícil, mas também tentei me abstrair um pouco. E, pronto, é uma coisa que não podíamos controlar. É o mundo todo que isto está a acontecer. Por isso, eu estava a olhar mais para as coisas que eu conseguia controlar, que era a minha mente, estar bem em casa, o meu treino em casa, o físico, organizar as minhas imagens, ver vídeos de surf assinada, compensa as horas do surf, porque é realmente o que nós mais precisamos no desporto profissional de surfista. Mas, pronto, agora já estamos de volta e mais feliz que nunca. Teresa Bombalou, 38ª no ranking do Circuito Mundial de Surf, recordou os tempos difíceis em que esteve retida em casa. Mas a ausência do mar não significou que tenha parado por completo. Foi divertido, fui várias vezes à piscina, levei umas pranchas, comecei a remar, a fazer big squat, a tentar voltar a lembrar aquele sentimento que nós temos no mar. E foi super divertido, estive ali a remar, a remar, a remar. Algo que já não fazia há imenso tempo, que é mesmo estranho. Mas, pronto, foi divertido. Sobre as regras de distanciamento social e as medidas de proteção, a bicampeã europeia de júniores em 2016 e 2017 diz estar a tentar cumprir, reconhecendo que é mais fácil na água, onde é cada um com a sua onda. É assim, acaba por ser um pouco difícil também nesta altura que as pessoas também estão a volta ao surf, mas também acho que temos de estar todos com a devida segurança. Não é que também estejamos dentro da água, um em cima do outro, cada um apanha a sua onda. Tenho vindo com um amigo, mas não no mesmo carro, assim, também a distância, distanciamento social. Mas também porque acho que acaba por ser perigoso também se fizesse sozinha e surfar sozinha e não me acontece alguma coisa. Mas, pronto, é com as certas regras que nos pediram para cumprir, eu tento cumprir ao máximo e voltar aos meus treinos. O regresso à competição está no pensamento. Porém, o importante agora, para Teresa Bonvalo, campeã nacional em 2014 e 2015, é os treinos. A surfista, de 20 anos, admite voltar em breve a competir para concretizar o objetivo de ingressar na elite mundial e tornar-se campeã do mundo. Foi com máscaras de proteção que o português Gustavo Ribeiro regressou aos skate parks depois do fim do confinamento devido à Covid-19. Máscara de proteção na cara, skate nos pés e muita vontade em recomeçar. Foi assim o regresso do português Gustavo Ribeiro, número 3 do ranking mundial, aos skate parks depois do fim do confinamento devido à pandemia de Covid-19. Foi um bocadinho diferente de ter, outra vez, a liberdade de poder sair à rua com certos cuidados, como é lógico, mas no início foi um bocadinho estranho porque estava ainda um bocadinho enfrujado, já não andava de skate, mesmo um skate park, há algum tempo, mas foi uma experiência ótima de novo porque parece que tudo voltou a fazer sentido outra vez. Por acaso, eu começo sempre a andar de skate com máscara, mas vai chegar ao final de 5, 10 minutos que eu vou ter de tirar porque é muito calor e é muita respiração. Em entrevista à agência Lusa, no skate park de Campolide, onde costuma treinar várias vezes, tal como em muitos outros parques da zona de Lisboa, o skater Lusa, de 19 anos, não escondeu a desilusão com a suspensão das competições e com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 para 2021. Quando recebi a notícia, eu fiquei, como é lógico, bastante desiludido, mas ao mesmo tempo eu também não posso pensar nas partes negativas, mas sim, já que está a acontecer algo de mal, temos que pensar na positividade. Então o que eu pensei é, já que um ano foi atrasado, ao menos vou aproveitar esse ano que atrasámos para conseguir treinar mais, para meter manobras novas no pé. Ao final disto tudo, há sempre um lado positivo, e o lado positivo é, temos mais tempo a nos prepararmos para a próxima etapa que vem aí. As rotinas diárias de treino, de 3 a 4 horas na parte da tarde, e as idas ao ginásio durante a manhã, não aconteceram devido à pandemia. De facto, foi mais ou menos uma batalha, não só para mim, mas para todos os esportistas, porque nós esportistas não estamos habituados a ficar muito tempo em casa. Eu, pelo menos, falo por mim próprio, que não fico muito tempo em casa. Tenho de tentar, pelo menos todos os dias, treinar, porque a partir do momento que sinto-me em casa fechada, sinto que não estou a fazer nada produtivo para mim. Então, nos primeiros dias sempre foi um bocadinho mais difícil, depois comecei a habitar um bocadinho. Também é bom, porque passamos muito mais tempo com a família, e de facto é uma coisa que também é bastante boa, porque eu tenho vários irmãos e tenho uma fórmula muito grande, então também foi um facto bom de passar muito mais tempo com a minha família. Gustavo Ribeiro está perto de conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos, só ao alcance dos 20 primeiros da hierarquia, numa altura em que faltam ainda mais quatro etapas do circuito. Em Portugal, muitos surfistas lançaram-se pelo terceiro dia a água em Ribeira de Ilhas. É considerada uma das praias mais procuradas no país, cumprindo as regras impostas devido à pandemia de Covid-19. Em Ribeira de Ilhas, na Ericeira, uma das praias do país mais procuradas para o surf, os surfistas aproveitam o regresso autorizado ao mar logo que o sol nasce, num dia sem vento que avizinhava boas ondas. Os dias de confinamento tornaram-se difíceis, obrigaram-nos a optar por outros desportes, mas os tempos já lá vão. Com regras novas que a pandemia veio trazer, muitos já ansiavam para sentir a liberdade dentro da água. É uma sensação muito boa mesmo, já estava com bastante saudades de surfar e sinto-me bastante relaxado e descontraído neste momento. Para quem faz desporto com regularidade, é difícil ficar fechado em casa? Sim, bastante, bastante mesmo, porque começava a ter saudades e bastante vontade de surfar. A melhor coisa do mundo, a sensação e o sorriso na cara dos miúdos. O meu filho que encontrou um amigo também na água e é maravilhoso poder voltar e poder sentir outra vez esta liberdade do mar. que nos faz tão bem. Vivia no centro de Lisboa e me dei para a Eriçéria por ser a minha paixão, por ter o meu filho que ainda está na água, está a sair agora também. E toda a família tem um hábito mais saudável, mais perto do mar. E eu acho que retirar uma coisa que nos faz bem, acho que foi bom conseguir-se encontrar regras e formas das pessoas poderem conviver. Acho que não fazemos mal a ninguém por estar na água. Foi muito complicado, mas agora finalmente já estamos de volta à água, sempre com muitos cuidados, claro. Como é que foi este regresso? Foi uma das melhores coisas. Eu fiquei super contente quando disseram que podia surfar, mas claro que é complicado, porque temos de ter imenso cuidado, mas foi muito bom, sinceramente. Já tinha imensas saudades. Além do distanciamento social e a não permanência no areal, o município de Mafra limitou a utilização das praias a uma única sessão diária de 120 minutos para pescadores lúdicos, 90 minutos para surfistas e 60 minutos para quem faz caminhadas, através de cartazes fixados à entrada de cada praia. Nós temos a capitania, naturalmente, e a polícia marítima também a fazer a fiscalização. Temos a polícia municipal e temos também, na parte já do estacionamento, a GNR. As autoridades estão presentes, mas de qualquer forma aquilo que nós apelamos nesta fase transitória, porque eu penso que estas regras vão ser válidas até ao início da época balnear e até o Governo também, juntamente com a Autoridade Marítima Nacional, definirem novas regras para o início da época balnear. E aí vamos todos aplicar e provavelmente existirá coimas, mas durante este período, mais do que a coima, porque nós não estamos numa perspectiva punitiva, nós estamos na perspectiva de sensibilização pedagógica, de que se todos contribuirmos um pouco, naturalmente que o acesso a esta magnífica orla costeira é muito mais justo e muito mais facilitado. A comunidade do surf reagiu bem às novas regras. Pelo menos depende bastante do tempo que uma pessoa demora a surfar, mas acho que está um tempo adequado, mais ou menos, sim. 50 minutos é mais do que o suficiente para nós mantermos uma atividade saudável e acho que também é uma maneira de limitar e de não estar tanta gente no pico. Encontrei amigos meus que estavam a entrar agora e eu estou a sair. E assim fica sempre pouca gente dentro de água, como vocês podem ver. As regras vão manter-se até novas orientações do governo e até ao início da época balnear, que no Conselho começa a 15 de junho. Valéria trabalhava no setor da restauração, mas a pandemia de Covid-19 tirou-lhe o emprego e o teto. O centro de acolhimento de emergência para sem-abrigo do Casal Vistoso em Lisboa foi a forma de não cair na rua. Merece-me ver na rua. É uma situação que é muito negativa. Eu, neste momento, inspirado por estar a ser ajudado socialmente, também fui fazer ação social, estamos a distribuir cabazos para aqueles que mais necessitam. Eu posso dizer que, sendo ajudado, me inspiro mais a ajudar. Estou a dormir na rua há dois meses. Diz-te é uma bola de neve, não é? Fiquei desempregado há cerca de dois anos, não é? É muito complicado arranjar emprego com a minha idade. Para cima, a sociedade ajuda quem está a subir. Quem está a descer, ela leva mais um pontapé, não é? Olha, eu lembro-me quando, o primeiro dia que fiquei na rua, na Gare do Oriente, tive o apoio de um amigo meu, que é agora amigo, não é? Eu não conhecia, foi uma pessoa que já era sem-abrigo e que me orientou. Dizemos, como pode ver, estas caminhas para a gente dormir, não é? Pelo menos não dormimos à chuva nem ao vento, nem com os animais a brinarem-nos em cima. E é bom. Pedir também é complicado. As pessoas fogem. Quando nós não temos máscaras, andamos sem máscaras na rua, nós nem temos dinheiro para um cigarro, um café, para comprar uma máscara. Perdi o serviço que eu estava, porque eu estava no recibo verde. Então, como não tinha trabalho, eu fiquei sem emprego, né? Sem uma renda. E a senhoria da casa, logo a seguir, pediu a casa por causa do Covid. Quem trabalha de recibo verde é totalmente dependente, né? Se tiver movimento, se tiver turistas, nós temos trabalho. Se não, é um dia assim, outro nunca mais, né? Enquanto não acaba o Covid, infelizmente, a gente vai ficar sem emprego e a preocupação é grande. A pandemia de Covid-19 tirou-lhes o emprego e o teto que os abrigava. Rubem, de 22 anos, ficou sem abrigo depois de ter perdido o emprego que tinha num restaurante. Valéria, de 54, trabalhava como copeira. Jorge Costa, de 53 anos, ficou sem abrigo pouco antes da pandemia, depois de ter ficado desempregado há dois anos. O Centro de Acolhimento de Emergência para Sem-Abrigo, instalado temporariamente no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, foi a solução que encontraram. Houve quem ali chegasse e não pudesse entrar porque já estava lotado. Num pavilhão onde deixou de haver desporto, 95 pessoas de diversas nacionalidades, em situação de sem-abrigo, têm agora onde dormir, fazer a higiene pessoal, acesso a cuidados de saúde, apoio social e a um conjunto de atividades desportivas e culturais. A resposta dada no pavilhão do Casal Vistoso pretende ser mais do que um centro de acolhimento. Temos já neste momento, aliás, uma boa notícia. 26 destas pessoas já encontraram emprego a partir do atendimento psicossocial que aqui é feito, com todos os nossos parceiros, mas também com a rede de emprega da rede social de Lisboa. E o que se pretende é exatamente isto, é que agora, que atingiram um grau de integração social muito bom, possam passar para uma situação de autonomização plena a partir dos instrumentos que a rede social e que a Câmara Municipal de Lisboa está a mobilizar. O começo da resposta começa exatamente por aí, por uma casa. Uma casa onde há uma intervenção de técnicos sociais que vão acompanhando, vão ajudando, vão melhorando a capacidade da pessoa se adaptar a uma vida regular. Uma vida regular que já levam daqui. Assembleias Gerais têm sido a pedra de toque para garantir a melhoria do comportamento, a melhoria da socialização das pessoas e também para encontrarem regras que sejam aceitas e assumidas por cada um e por todos. Apesar de não ter uma nova contabilização, Manuel Grilo não tem dúvidas. Há hoje mais pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa do que havia há um ano. Provavelmente muitos mais. Há quem tenha chegado à rua há muito pouco tempo. Houve muitos que vieram de outros concelhos do resto do país para a cidade de Lisboa. De acordo com o Vereador dos Direitos Sociais, estas respostas dadas nos quatro Centros de Acolhimento de Emergência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo são para continuar. E se não fossem eles, com certeza, se não tivesse essa ajuda aqui, eu estaria dormindo debaixo do mercado, como muitos que não consigo alugar. É melhor estar aqui do que estar na rua. O senhor está olhando para mim, eu tenho o banhinho tomado, não estou despenteado, não cheiro mal. Melhorar, endireitar, dar um rumo à minha vida, por assim dizer. E graças a estes indivíduos creio que me tenha sentido melhor social e melhor mesmo comigo. Esperança que tudo se vá emendar outra vez. E todos merecem uma segunda oportunidade. O Jardim Zoológico de Lisboa reabriu portas quase dois meses depois de ter fechado devido à crise sanitária. É um espaço considerado seguro por aqueles que o visitaram numa tentativa de regreso à normalidade. O Jardim Zoológico de Lisboa reabriu esta sexta-feira às portas quase dois meses depois de ter fechado devido à pandemia de Covid-19. Muitos visitantes viram aqui a oportunidade para finalmente saírem de casa sem colocarem em causa a segurança. Hoje de manhã ouvimos a notícia de que já estava aberto e que estaria aberto e então decidimos olha, por que não? Porque também a quarentena já começa a pesar não só para nós mas especialmente para a minha filha. É sempre aquela sensação de algum alívio não é? De um descomprimir porque a tensão vai se acumulando e quando se vem à rua acaba por sentir uma certa liberdade. temos que ter ali algum tento que é para ela não fugir e desatar a correr. O facto do jardim zoológico estar aberto para nós foi ouro sobre os ulos especialmente ela que adora animais portanto foi. Primeiro para descomprimir um pouco e eu como já não vinha ao jardim zoológico há algum tempo aproveitei a reabertura também pelo facto de saber que hoje não teria uma grande enchente. Estou satisfeita primeiro porque sai-se um pouco e tem alguma vida social que nos fazia falta e o jardim zoológico é um sítio ideal o convívio com os animais é uma coisa sempre muito boa e que nos deixa muito relaxados também. Estou há mais de dois meses deixada em casa com o menino e achei ele queria passear um bocadinho achámos que hoje era um bom dia para vir também devia estar vazio ainda vai chover durante os próximos tempos e quisemos aproveitar para passear um bocadinho hoje. É um sítio ao ar livre que me faz sentir segura ainda tem pouca gente tem desinfetante em vários pontos Já vi vários pássaros um tigre e acho que foi só isso mas já vi muitos pássaros e agora estou a ver os pavões e esse animal Longe das lutações dos dias que antecederam a pandemia o impacto do encerramento é maior para os que trabalham no zoo que deixaram de ver os visitantes e menos para os animais que se tornaram mais curiosos Nestes anos de existência nos 135 anos não temos ocorrências deste género em que tivemos que estar fechados portanto nós sempre trabalhamos com pessoas e neste momento os espaços não estão preenchidos por pessoas eles próprios estão habituados a ver pessoas à volta e neste período que nós notamos é uma maior uma maior interesse quando vem alguém curiosidade à aproximação O responsável pelo plano de contingência do Jardim Zoológico explicou que o regresso dos visitantes será feito por fases e com toda a segurança Esteve fechado ao público mas nós continuamos a trabalhar efetivamente com um plano muito apertado em termos de regras e normas para os trabalhadores para que todos estivéssemos em segurança e neste período de abertura queremos que essa segurança passe para as pessoas porque a segurança das pessoas é a nossa própria segurança da parte dos visitantes Portanto a alteração maior que surge tem a ver com as desinfecções dos espaços gerais dos postos de higienização e obviamente das pessoas que percorrem um espaço que durante estes últimos dois meses não percorriam A nossa principal preocupação são as questões dos vidros são as questões dos bancos dos baldes do lixo tudo aquilo em que nós podemos tocar não propriamente aquilo que nós podemos pisar Em relação a isso temos um controle muito apartado Nós o que queremos é que cada pessoa que entrar aqui em cada espaço que vá percorrer não tenha dúvidas que é seguro e com base nisso nós nesta fase não temos apresentações a decorrer e espaços que são completamente fechados neste momento também estão fechados Enxentes nunca vamos ter porque mais uma vez vamos pecar por excesso nós vamos impedir que haja enchentes portanto isso não vai acontecer neste momento nós vamos manter os números das 5 pessoas por 100 metros quadrados o que nos dá na área visitável que nós temos cerca de 1100 pessoas Com as novas medidas de segurança no jardim os responsáveis esperam que talvez seja desta que as pessoas entendam que não devem alimentar os animais Está feito o convite Nada dispensa uma vinda ao Jardim Zoológico ver as suas crias que agora há imensas crias aqui e cá os esperamos Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena ZMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima Legenda Adriana Zanotto